A gente tá preparando um sofá. Sofá normal pra sala ou pode ser um sofá-cama? Pode ser um sofá-cama. Pode ser um sofá-cama? Estão aqui perto das camas, né? Ó, tem um sofá-cama aqui desse novo. A madeira é bem forte, resistente. Assim, acho que é bom, né? E é bom até pro apartamento, pra ficar no... pelo menos espaço, né? Ó, ele abre. Assim, ó. Você viu? Eu não quero fazer isso. Você não gostou do tamanho do espaço, William? Não, você levanta. Não precisa você fazer isso. Você tá querendo mostrar a sua bunda. O que é mostrar a minha bunda? Eu vou mostrar a minha bunda pra quê? É, você tá... Cala a boca. Moça, se a senhora não gostou... Vai falar com a sua cara. Se você olhar, você vai... Ai, meu Deus do céu. Se a senhora não gostou, posso mostrar outra opção? Quer? Ai, meu Deus. Tá tirando já. Tá tirando, você tá fazendo isso de propósito. Nossa, olha, eu tentei te ajudar. Me solta. Calma. Tô pisada demais, moça. Você não precisa levantar e mostrar a sua bunda. Olha, moça, tem uma loja de móveis ali na frente. Pode procurar lá, então. Muito bem, obrigada. Tá bom? Obrigada. Boa tarde. Moça, se quiser, volta depois de você, tá? Olá. Tudo bem? Posso ajudar vocês? Vamos ver um sofá? Sofá. Eu sou a Monique, tá bom? Olha, temos diversos sofás aqui na loja. Mas tem esse aqui aqui, que é um novo, tá. Olha, olha o tecido dele, como ele é gostoso aqui. Senta, senta pra vocês conhecerem. Provar, né? É bom. Macio, não é? Olha, eu tenho promoção dele hoje. E se você levar, eu consigo arrumar essa mesinha aqui, ó. Ó, ela é nova, nossa, aqui na casa? Não, peraí. Você gostou da mesa? Não, da mesa eu gostei. Eu não gostei da posição que você fez no apresento da mesa. Mas, moça, eu tinha que buscar ela pra pegar... Não, você é o quê? Você é vendedor ou o quê? Calma, é só uma mesa aqui, ó. Calma, calma, calma. Olha a posição que você tá fazendo. Nossa, moça, ó. Aqui é uma loja que tem homem casado, você não sabe? Mas eu também sou casada, meu. Não, cara, é assim. Parece que você trabalha no... Me solta! Ó, faz o seguinte. Não, faz o seguinte. Ó, não vem reláiminho. Faz o seguinte, não, olha. Ó, fica aí à vontade. Me solta! Ó, quando você decidir, você me chama, tá? Que barrado, que horror. E trabalhando, tá louco? Quer ver mais pegadinhas como essa? É só se inscrever aqui no botão abaixo no player e se divertir.